Palmeiras, Gustavo Soler, quando o jogo não viver... 6h33 e vamos falar do Verdão que ontem aplicou até aqui a maior goleada do Campeonato Brasileiro de 2023, fora de casa, venceu a equipe do Goiás. E o Soler me chamou muito a atenção, né, o vídeo que acabou pintando na internet ainda ontem, né, acho que foi até pra Rede Globo, talvez, do Abel fazendo análise. Canal 11 de Portugal. Canal 11 de Portugal. O Abel fazendo análise ali do quadro de sono dos jogadores, eu não sei como o Palmeiras mede isso, né, mas muito interessante que ele fala, ó, tá aqui, ó, o Jailson, tá com pouco, tá dormindo pouco, vou ter que perguntar pra ele o que que tá acontecendo, aí ele faz toda a explicação. Aí eu fiquei pensando, Gustavo Soler, o Abel Ferreira duraria um mês no Flamengo. É, o Abel, quer dizer, o Jailson tá a dois, dois remedinhos de virar o César Sampaio, né, meter dois draminhos pra dentro, dorme a noite inteira e melhora, né. É, mas imagina que lá no Flamengo, né, quando chega o treinador, ah, porque os caras ficam pegando no pé de jogador, não gosta de treinar de manhã. Nossa, imagina, o Abel Ferreira não ia ter vida longa no Flamengo, ele só é o fenômeno que é porque ele consegue mobilizar um ambiente de trabalho e até os caras, o sono dos caras. Eu fiquei curioso de como o Palmeiras mede esse sono, é o GPS ali? De três formas. Ou eles injetaram um chip nos jogadores? Não, o chip chinês, né, que vem na vacina, de acordo com alguns idiotas. Mas não, agora falando de sério, o Palmeiras, ele... Um chip nos jogadores. Não, o chip chinês, né, que vem na vacina, de acordo com alguns idiotas. Mas não, agora falando de sério, o Palmeiras, ele monitora tudo que acontece de três formas. O sono via smartwatch, relógio que qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa com dinheiro, no caso, né, não é o nosso caso, até porque estamos com os pulsos livres. Mas monitora via smartwatch. Quando chega no CT, todo jogador do Palmeiras, todo santo dia, passa por um questionário falando sobre como é que foi a noite de sono, explicando tudo, o que você jantou, tudo, 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 tudo detalhado. O cara vai lá, tem esse questionário, depois coleta sangue, se veste, aquece para o treino, vai para o treino. Então, o Palmeiras tem todo o sistema. E não é nenhuma novidade dentro do Palmeiras, essa utilização da tecnologia para fazer qualquer tipo de mapeamento, seja ele de sono, prevenção de lesão, qualquer coisa. Isso já existe no Palmeiras, desde que o núcleo de saúde e performance Gustavo Malioca atingiu esse patamar de excelência, não só no Brasil, mas é um centro de excelência mundial. Tanto que uma emissora portuguesa foi lá ver, porque é algo que alguns clubes de Portugal têm de tecnologia, mas não tão avançado assim quanto tem o Palmeiras. Só que a questão é o tipo de profissional que está lá tomando conta de tudo, né? Então, o Abel é um cara que se importa com isso. Muito treinador, vai falar, Ah, eu vou ligar para se o cara está dormindo, o que o cara faz, o que ele deixa de fazer. O importante é ele aqui, né? Exato. Então, teve muito treinador que estava nem aí para isso. E pasmem, na maioria dos clubes de ponta do Brasil, também existe esse mapeamento. Basta saber se esses clubes estão usando isso também. Até porque, como eu disse, um relógio. Qualquer jogador Série A do Brasileiro consegue comprar um relógio e o clube pode comprar e dar para o cara, né? Isso, já assina o contrato, já está aqui. A partir de hoje, a gente vai saber quanto tempo o senhor dorme, tá? Exatamente. Aí, tem esse relógio que, além dele medir a qualidade de sono e tudo mais, ele mede calorias gastas, não sei o quê. Então, não adianta nada. O cara fala, ah, não, dormi oito horinhas. Aí, pega o relógio dele, tá que ele queimou 3 mil calorias uma hora da manhã. É, foi fazer o quê? Foi jogar. Eu fui correr no quarteirão para poder dormir, então não dá nem para dar um migué. Então, não é algo que surpreende no Palmeiras, mas quando o profissional está empenhado em saber tudo o que acontece, aí sim, causa toda essa visibilidade, né? Porque o Abel é um cara que realmente se preocupa com tudo. Com relação à goleada de ontem, o 5x0 contra o Goiás. Segunda maior goleada da história do Palmeiras como visitante no Campeonato Brasileiro. Por sinal, o Palmeiras tem uma goleada de 6x0 contra o Tiradentes do Piauí. Uma goleada de 5x0 contra o Tiradentes do Piauí. Jogo que foi em 1974, válido pelo Campeonato de 1973. E agora, esse 5x0 contra o Goiás. Então, desde 1974, o Palmeiras não conseguia um placar tão elástico assim, jogando como visitante. E, consequentemente, né? É a maior goleada do Palmeiras como visitante na história dos pontos corridos. E vale a gente destacar alguns pontos nesse placar elástico do Palmeiras. Piqueires, duas assistências no jogo. Na minha opinião, o melhor jogador na partida. Não conta? O gol contra não contaria como assistência? Não. Não conta mesmo? Para o Roger Guedes, talvez conte, né? Porque no derby, o Roger Guedes foi batendo no vestiário do árbitro, pedindo o gol contra do Piqueires para ele, né? Ah, é? Teve isso e isso está em súmula. Olha só. E aí, então... Não conta assistência em gol contra. Não, assistência em gol contra não conta. Mas duas assistências do Piqueires. Dudu marcou o primeiro gol dele na temporada de 2023. E o Veiga chegou a marca se igualando ao Vavá. E agora é o trigésimo maior artilheiro da história do Palmeiras, com 72 gols marcados, se igualando ao Vavá, o peito de aço bicampeão mundial com a seleção brasileira em 58 e 62. Então, algumas marcas importantes. E um detalhe que eu achei espetacular quando eu estava acompanhando ontem o jogo, né? Na minha folguinha. O gol do Arthur. Quando o Arthur sai para comemorar, a primeira pessoa que chega para comemorar com ele é o Vitor Castanheira. Um dos membros da comissão técnica do Palmeiras e responsável por essa bola parada extremamente eficiente do Verdão. E aí o Arthur, depois do jogo, foi questionado, né? Sobre, pô, o cara de 1m68 fazer gol de cabeça. E ele contou. Essa jogada, ela é desenhada pelo Vitor Castanheira, mas o que poucos times conseguem marcar o Palmeiras é que sempre muda o cara da primeira trave. Quando está algum zagueiro, normalmente esse zagueiro tenta a cabeçada direto para o gol. Quando está o Rony, ele tenta a casquinha para fazer o gol ou pegar alguém na segunda trave. E o Zé Rafael, ele sempre busca a segunda trave. Então, foi uma jogada ensaiada quando ele tenta a casquinha para fazer o gol ou pegar alguém na segunda trave. E o Zé Rafael, ele sempre busca a segunda trave. Então, foi uma jogada ensaiada e um cara de 1m68 de altura faz o gol de cabeça porque ninguém estava marcando ele. E aí o Arthur explica, né? Que é uma jogada ensaiada, toda desenhada e que o Vitor Castanheira falou para ele ficar sempre atento no segundo pau porque o lateral dos caras não acompanha. Quando a gente olha o frame da jogada, é exatamente isso. O Zé Rafael, ele dá a casquinha na segunda trave e o Giovani, jogador do Goiás, ele abandona o Arthur para pegar o Luan. Porque, pô, o Luan tem quase 1m90. Então, vou marcar o cara de 1m90 porque o cara de 1m60 não vai fazer nada. A bola passa por todo mundo, salve para o Arthur. Então, alguns detalhes dessas jogadas ensaiadas do time do Palmeiras. O Verdão, que por sinal, já treinou nesta segunda-feira porque quarta tem o Grêmio no Allianz Parque. O Palmeiras terá apenas 3 jogos com o mandante nesse mês de maio. Os 3 em sequência. 2 pelo Campeonato Brasileiro. Quarta agora contra o Grêmio no Allianz Parque. No sábado, tem o jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí, na outra semana, sabe-se lá quando, né? Até porque a gloriosa CBF não consegue marcar os jogos da Copa do Brasil, mas sabe-se lá quando Palmeiras e Fortaleza vão se enfrentar no Allianz Parque. Esse jogo ou será no dia 16, terça-feira, no dia 17, quarta-feira, ou no dia 18, quinta-feira. Vai depender da boa vontade da CBF de marcar esses jogos. Isso, porque o Palmeiras só entra em campo no domingo. No sábado. Não, não, no outro domingo. É isso, no domingo, é. Porque aí poderia marcar tanto na terça, na quarta, como na quinta, né? É. É. Então o Palmeiras, como joga sábado e só depois no domingo, então o Palmeiras teria essas 3 datas para o jogo da Copa do Brasil. Pelo menos o Palmeiras, né? O Fortaleza, não sei de cor a tabela do Fortaleza. É, tem que ver, vai fazendo por eliminação, né? É, exato. Ah, não, o Palmeiras joga sábado, então o Palmeiras não pode jogar quinta. Então o Palmeiras não pode jogar quinta. É sábado, é que é quase domingo o jogo, né? O Palmeiras sábado, porque é sábado, nove horas da noite na Vila. É. Mas quando marca também a CBF, marca nos horários tão ruins que, meu Deus do céu. Que coisa boa. Clássico, nove da noite. Na Vila, ó, sabadão, hein? Sabadão, tchau, tchau. Adeus, sabadão, hein? O cara que marcou esse jogo, ele odeia a família dele. Odeia. Odeia. Ele não gosta dos filhos, não gosta da esposa, porque, cara, sábado, nove da noite, ele quer ver um Santos e Palmeiras. É um cara gostar muito de futebol e não gostar de outra coisa, né? Pois é. Ué, aliás... O jogo não pode ser quinta, porque o Fortaleza também joga no sábado. Ah, então... Então... E o Fortaleza... Ou é terça e quarta. O Fortaleza joga esse final de semana... É... Que dia agora? Dá uma olhada aí, porque dependendo já dá pra gente matar a charada já, de quando vai ser... Fortaleza joga contra... O jogo é quarta. O jogo será quarta-feira, porque o Fortaleza joga contra o Grêmio e o Nubim. Então, quarta-feira... Quarta-feira tem Palmeiras e Fortaleza. Se a CBF ainda não fez esse estudo tão difícil, que é montar uma tabela, a gente acabou de fazer. E já... Vai, vou também... Ah, não. Aí não dá pra cravar que é nove e meia da noite, né? Porque... Pode ter interesse... É, vai depender da TV, né? É, porque a televisão pode ter interesse... É... Praticamente... E estão metendo uns jogos... Tem Galo e Corinthians... Pro streaming, né? Jogo oito da noite, então vai saber. E como o primeiro jogo é mando do Palmeiras, e, por exemplo, o Corinthians e Atlético é mando do Atlético, né? O primeiro jogo. Então, provavelmente, o jogo da televisão na quarta vai ser Galo e Corinthians. E aí o Palmeiras jogaria, talvez, num horário intermediário. Sete ou oito, né? Dependendo aí. É, a gente vai por eliminação. Dependendo, a gente até consegue desmembrar essa Copa do Brasil na semana que vem, viu? É que não temos tempo pro programa hoje, viu, Gustavo Soraya. Amanhã, provavelmente, não terá o horário definido. Amanhã a gente pode fazer isso. A gente traz em primeira mão. Aí eles copiam e divulgam no site. Isso, isso. Mais fácil, mais fácil. Bom, então... Do Palmeiras é isso, né? O Verdão já se reapresentou. O zagueiro Murilo deve ficar de dois a três meses parado por causa da operação no ombro direito. E, com isso, o Palmeiras não vai ao mercado. Até porque a janela de transferências abre no dia 2 de julho. E, se o Murilo se recuperar nesse prazo de dois meses, não faz sentido o Palmeiras contratar um zagueiro. Se o Murilo vai voltar. Então, no primeiro momento, o Palmeiras não vai ao mercado pra trazer nenhum zagueiro. Se o Murilo se recuperar nesse prazo de dois meses, não faz sentido o Palmeiras contratar um zagueiro. Se o Murilo vai voltar. Então, no primeiro momento, o Palmeiras não vai ao mercado pra trazer nenhum zagueiro. Se o Murilo se recuperar nesse prazo de dois meses, não faz sentido o Palmeiras contratar um zagueiro. Se o Murilo vai voltar. Então, no primeiro momento, o Palmeiras não vai ao mercado pra trazer nenhum zagueiro. Se o Murilo se recuperar nesse prazo de dois meses, não faz sentido o Palmeiras contratar um zagueiro. Se o Murilo vai voltar. Então, no primeiro momento, o Palmeiras não vai ao mercado pra trazer nenhum zagueiro. vai continuar com Gustavo Gomes Luan e o Naves, que hoje completou 21 anos de idade como os três zagueiros do elenco principal e antes da pausa